Você tá fazendo curso de atriz, Natália Mendonça? Se eu tô o quê? Fazendo curso de atriz, porque, gente, medrosa do Medaonça, e fazer aquela cara tranquila, fazer cara boa daquele jeito na matéria, é, minha filha, é uma atriz perfeita ali, eu nem dizia uma coisa, tava na taberninha, tava até assim, né, irmã? A cara fica tranquila, mas o radarzinho fica ligado aqui, ó, monitorando tudo, qualquer barulhinho, menina, ciscou a galinha lá do meu lado, que eu pulei e foi longe, o Carlão falou, calma, é só uma galinha. Inclusive, é esse comportamento aí que as pessoas precisam ter essa tranquilidade, ter essa calma, e tem algumas coisas que elas não podem fazer, porque aí a pessoa que tá ali naquela hora do desespero, o que que acontece? Ela quer armar algumas armadilhas, fazer coisas que não pode ali. Vamos conversar com a gerente de fauna aqui da AMA, a Isabela, ela não é responsável por essa onça aí, até mesmo que ela tá lá em Trindade, já deixou muito claro, mas ela vai dar algumas orientações pra quem mora em chacra, pra quem tá, às vezes, no meio do mato acampando e, de repente, vê uma onça como essa. Primeira coisa, Isabela, que a pessoa tem que fazer, você também é veterinária, consegue orientar bem. O que essas pessoas devem fazer, na verdade? Boa noite. Boa noite, boa noite, telespectadores, Silvier. Olha, o que as pessoas devem fazer naquele momento é procurar uma área de segurança, né? Jamais dar as costas pro animal, um felino em si, e quando você vira de costas, ele tem o instinto já, de imediato, de te atacar. Então, você deve procurar uma barreira física pra se proteger. O animal, ele não tá ali pra te comer, pra te pegar, ele tá, né? Porque, infelizmente, apesar de Goiânia ser a segunda cidade mais arborizada do planeta, existe a perda do habitat. Em fazendas, é comum a aparição de felinos, seja eles pequeno, médio ou grande porte. Então, sempre que você encontrar aquele animal ali, procura uma barreira, se esconda, se conseguir fazer o registro pra poder depois abrir o chamado, né? É melhor, porque aí não precisa ficar, eu acho que tinha, eu acho que não tinha. E solicitar o corpo de bombeiros ou, imediatamente, pro IBAMA mesmo, ou o próprio corpo de bombeiros, chama o IBAMA. A gente falou aqui do que fazer e o que não fazer. Eu sei que você falou aí que não pode virar as costas, gritar, às vezes, ali, acaba alertando o bicho, mas existem outras coisas mais sérias que as pessoas fazem e é muito errado, né? Existe, sim. Por incrível que pareça, tem pessoas que tentam ali se aproximar, passar a mão no animal, dependendo ali se for um animal de pequeno porte, um gato do mato, que não deixa de ser um animal selvagem, que pode vir a ferir gravemente uma pessoa, tentar ali oferecer comida pra tentar, assim, domesticar o animal, mas isso pode ocasionar, assim, lesões graves, o óbito, fazer armadilhas também, você não deve fazer armadilha por conta própria, você tem que tentar fazer, assim, um afugentamento do animal, evitar dele ter acesso ao seu gado, no caso, em fazenda, ou ao galinheiro, né? E, basicamente, por incrível que pareça, tem pessoas que tentam se aproximar a ponto de ser atacado, não só de macacos, mas também de onças, de serpentes, de tudo que você imaginar, a gente recebe por aqui. Que tipo de felina é mais comum a gente encontrar, assim, nessas regiões de chacra, onde tem muito mato, enfim, esses lugares que são mais arborizados? Olha, aqui em Goiás nós temos vários, nós temos onça parda, que é a famosa sussuarana também, né? Temos onça pintada, porém, não é tão comum nas fazendas, é mais ali pra região de Nova Crixás. A onça parda de grande porte, ela é a mais comum de encontrarmos por aqui, nas fazendas ao redor de Goiânia. Porém, aí temos aí gato do mato menor, gato maracajá, gato morisco, jaguatirica, gato palheiro, nós temos uma fauna imensa, nossa terrada é maravilhoso, então a gente tem muita espécie por aqui, a gente deve cuidar, preservar, porque são animais, assim, fascinantes, incríveis. Pelo vídeo que eu te mostrei, que foi registrado durante a noite de ontem, dá pra dizer que seria o quê? Uma jaguatirica? Aquilo ali não dá pra afirmar com 100% de certeza, mas olhando ali seria uma jaguatirica? Olha, pelo vídeo que não dá pra afirmar, igual você falou, 100%, sim, a jaguatirica é um ofelídeo de médio porte, as pessoas, ela é muito linda, as pessoas às vezes falam, ai meu Deus, o narizinho dela é cor de rosa, eu quero passar a mão e tudo, mas são ágeis, são agressivas, territorialistas, então assim, deixa o animal seguir seu curso, às vezes ele tá passando por ali justamente porque tá migrando, é um animal que anda muito, muitos quilômetros por dia, então assim, vamos só deixar os animais migrarem e caso ele entre ali, em residência, na área da fazenda, acionar a autoridade local pra poder realizar a retirada. Excelente, muito obrigada pela explicação, vamos deixar, gente, o animalzinho embora, tranquilo, né Silvia? Pra quê? Ela falou que tem o narizinho rosinho, eu vou querer saber se o narizinho é rosinho, eu não tô nem aí, deixa ele embora. Oh gente, agradeço, essa moça linda que nos deu a entrevista, e você também, Natália, obrigada pela sua participação.